Fala gurizada, tudo certo? Olha aí, sextou. Hoje é sexta-feira. O dia que eu tô gravando o vídeo, pelo menos, né? E tá chovendo. Fez uma semana de dia lindo. Só dia lindo, mas hoje na sexta tá chovendo. E eu fico feliz, que daí amanhã eu vou lá pegar um off. Vou subir a serra. Me embarrar, embarrar um pouco a moto. Mas, eu tô fazendo esse vídeo aqui. Na verdade ele é rapieiro, mas se é rapidinho. Espero que a imagem não fique muito ruim. Fechar a jaqueta aqui, que eu tô com a jaqueta aberta. Olha aí, olha por que que eu tô fazendo vídeo. É justamente por isso. É isso mesmo. Viu só essa sambada que ela tá dando? Cara, esse negócio tá me incomodando. Faz horas. Começou, eu não sei dizer, mais ou menos, quando começou. Mas, eu já notei que, tá, as rodas da minha moto, elas estão desalinhadas. Faço bastante off, pego barro, enfim. Pego barro, pego pedra, bato a roda, pego buraco, ando com garupa, passo no buraco com garupa. Quanto a isso, beleza. Ok, a roda tá desalinhada. O que eu sinto é que a moto fica dando uma oscilada. Com a roda desalinhada, eu acho que isso é normal, né? Mas a questão é a seguinte, essa dançada do guidão, eu acredito que não seja somente a roda desalinhada. Olha só. Olha só que beleza. Cara, isso fica até meio perigoso. Eu já notei que em velocidade mais alta, dependendo da velocidade que eu tô, a moto fica dando uma dançada, assim. Pô, imagina que perigo, né? É bem perigoso que pode acontecer, pode acontecer algum acidente até, né? Mas o que será que pode estar acontecendo, cara? Eu, uma suspeita que eu tenho é que seja a caixa de direção. Além da roda desalinhada, que eu acho que não vai mudar tanta coisa, eu suspeito a caixa de direção. Eu suspeitava bastante da roda, mas o que que acontece, cara? O que que eu notei? Ontem eu fui sair pra gravar esse mesmo vídeo que eu tô gravando agora, pra falar sobre esse problema. Inclusive, tava um sol bonito na rua, não tava essa chuva. Fui gravar o vídeo, cara, e aí eu não conseguia mostrar no vídeo essa oscilação do guidão. Cara, eu não conseguia, eu fiquei injuriado, não conseguia gravar o vídeo, não conseguia falar, porque eu ia mostrar e o negócio não acontecia. Aí, antes de ontem isso, ontem eu saí com a moto, e aí eu notei que, opa, tá, agora tá dando, tá dando de novo, tá, voltou dessa, essa, essa chamada estranha, o que será que tá acontecendo, né? E aí, cara, eu notei o seguinte, Mas aí, o que que eu notei, cara? Porque não faz sentido uma hora, uma hora acontecer, outra hora não. Olha só que beleza. Imagina a estabilidade da moto, não é mesmo? Mas pra mim, é um negócio que não faz sentido, né? Como assim, uma hora, um dia eu vou sair, outro dia, um dia eu vou sair e vai acontecer, outro dia não. Cara, sabe por que que tá acontecendo isso agora? A única coisa que eu fiz de diferente, não tem nenhuma outra explicação. A única coisa diferente que tem na minha moto, de hoje pra três dias atrás, quando eu tentei gravar a primeira vez e não acontecia isso, é o baú. Ele mesmo, o baú. Ele nem tem tanto peso, tá? O meu notebook deve ter no máximo, sei lá, uns dois quilos. O notebook, a minha mochila, que tem só um pote que eu levei ao almoço, e o carregador do notebook, e uma carteira. É isso. A mochila tá quase sem peso. A mochila tá extremamente leve. Mas, igual, né? Tem um... Ah, e o outro capacete, beleza. Tem um pouco de peso. Vá, vamos combinar, tá? Tem um pouco de peso. Vão lá, que seja no máximo cinco quilos. Então, qual seria a explicação? Porque quando tem peso na bunda da moto, acredito eu, que... Vamos lá, minha teoria é pra isso, tá? Qual é a minha teoria pra isso que tá acontecendo agora? Se alguém já passou por isso, se alguém já teve esse problema, já teve algo parecido, por favor, deixa um comentário aí, me ajuda a resolver. De qualquer forma, na virada do mês eu acho que eu vou levar ela e vou mandar fazer uma revisão na caixa de direção. Então, a minha teoria é o seguinte, quando eu tô no centro da moto, quando eu tô no... Quando tá somente eu na moto, a distribuição de peso fica ok, né? Porque, teoricamente, no centro da moto a distribuição de peso estaria ok. Quando o baú tá instalado e tem peso no baú, teoricamente a traseira ficaria um pouco mais... O peso, por estar mais na traseira, né? A traseira ficaria um pouco mais sentada no chão, fazendo com que a frente fique mais leve. E aí, se a minha caixa de direção tem algum tipo de avaria, algum dano, enfim... Se a minha caixa de direção já não tá 100%, acredito que a frente ficar um pouquinho mais leve causa essa... Porque, cara, é um pouquinho mais leve, eu não tô empinando a moto, é uma coisinha de nada. Então, eu acredito que seja isso, cara. Porque, quando eu tô com baú, ela fica chimando desse jeito. Quando eu tô sozinho na moto, isso não acontece. Deixa o comentário aí, me ajuda a resolver esse problema. Depois eu dou um feedback, depois que eu resolver essa questão, eu dou um feedback pra vocês, dizendo o que aconteceu, beleza? Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo, um grande abraço, uma boa semana pra vocês.